Fala que vai em casa, vem! No perfil do meu Twitter Eu coloquei que vou casar Olha a frente de queda mesmo Pra ela me ligar e me perdoar Ligou e fora, amor não casa não Amor não casa não Bem que meu primo tava certo Ainda bem que ele me avisou E se rapaz se liga Essa mulher tem que te dar valor Coloca no teu perfil que tá com outra E que vai se casar Você vai ver em dois minutos Ela te liga Fala que vai casar E essa mulher vai ficar louca Louca pra eu te demorar Fala que vai casar E essa mulher vai ficar louca Louca pra eu te separar Essa mulher vai ficar louca É mais ou menos assim essa história, escuta aí ó No perfil do meu Twitter Eu coloquei que vou casar Olha a frente de queda mesmo Pra ela me ligar e me perdoar Ligou e florando, amor não casa não Amor não casa não Bem que meu primo tava certo Ainda bem que ele me avisou E se rapaz se liga Esse rapaz se liga Essa mulher tem que te dar valor Coloca no teu perfil que tá com outra E que vai se casar Você vai ver em dois minutos Ela te liga Fala que vai casar Fala que vai casar E essa mulher vai ficar louca Louca pra te namorar Fala que vai casar E essa mulher vai ficar louca Louca pra eu te separar Pra eu te separar Pra eu te separar Se a mulher vai ficar louca pra te separar É primo, mulher é mesmo assim Quando ela vê que você tá sozinha não quer nem saber se você Mas quando ela vê você com outra quer mostrar que é melhor que ela E aí, quer te separar Quer te separar, quer te separar Essa mulher já fica louca pra te separar Pra te separar, pra te separar Essa mulher já fica louca pra te separar Pra te separar, pra te separar Essa mulher já fica louca pra te separar Pra te separar, pra te separar Essa mulher já fica louca pra te separar